Você já parou para pensar como seria se Jesus nascesse hoje no Brasil? Quase 200 milhões de brasileiros e mais de 2 bilhões de pessoas pelo mundo comemoram o Natal todos os anos. É verdade que o Natal virou sinônimo de comércio, de pessoas se estapeando para comprar presentes de última hora nos shoppings cheios de Papais Noéis e com poucos pensamentos cristãos. Mas essa loucura comercial tem muito pouco a ver com os ensinamentos de Jesus Cristo. Pelo menos, não do Jesus que conhecemos na Bíblia. Jesus não veio de uma família rica ou importante. Nazaré está para a Palestina, assim como Paraisópolis está para São Paulo ou a Rocinha para o Rio de Janeiro. Como diz no Evangelho de Lucas, Jesus nasceu num estábulo seis dias antes da Páscoa. O estábulo não pertencia a José e a Maria. Eles estavam lá porque não tinham nenhum outro lugar para ir. Sim, é verdade. Jesus, como milhares de outras crianças, nasceu sem teto. Quantos juízes no Brasil de hoje não mandariam despejar a família, mesmo com a mãe grávida? Desde que nasceu, Jesus foi perseguido pelos governantes, como se fosse um criminoso. As escrituras contam que o rei da época mandou matar todas as crianças com menos de dois anos, nos arredores de Belém, com medo da chegada do Filho de Deus. Você pode estar pensando, mas o governo mandava matar crianças? Que horror! Pois é, no Rio de Janeiro, pelo menos seis crianças foram mortas durante ações policiais em favelas. Uma delas, Agatha Félix, de seis anos, que morreu com um tiro de fuzil nas costas. Em São Paulo, a vítima mais jovem do massacre de Paraisópolis foi um menino de apenas 14 anos. Jesus dedicou toda a sua vida para os humildes como ele. Defendia e curava os miseráveis que andavam pela rua da Galiléia. Ele era misericordioso com as prostitutas. No Evangelho de Mateus, ele disse As meretrizes entram com vós no reino de Deus. E enfrentou os fariseus que lucravam com a fé do povo. Em outra passagem da Bíblia, ele chama os mestres da lei e fariseus de hipócritas. O que ele diria dos vendilhões do templo, dos falsos profetas de hoje em dia? Se ele reaparecesse hoje entre nós, como muitos dos que se dizem cristãos tratariam Jesus? Seria chamado de comunista, xingado nas redes sociais. E com certeza diriam mais de uma vez para ele Vai para Cuba! Quando Jesus barrou apedrejamentos, se comportou como um legítimo defensor dos direitos humanos. Hoje, talvez muitos diriam Gosta de bandido? Leva para casa. E como costuma dizer Frei Beto, Jesus não morreu nem de velhice, nem de doença E nem atropelado por um camelo nas esquinas de Jerusalém. Foi crucificado, sem direito a julgamento algum. Foi vítima de torturadores. E naquela época, também existiam entusiastas da tortura, que aplaudiram a sua morte de pé. Jesus teve esse destino justamente porque ousou enfrentar os poderosos, enfrentar os preconceitos e defender a igualdade entre todos. O Evangelho de Mateus conta que certa vez Jesus disse É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele defendeu a divisão dos bens como expressão da igualdade social. E Marcos, no seu Evangelho, conta como ele partilhou entre todos os pães e os peixes. Jesus remava contra a maré. Nesse Natal, minha sugestão é que você junte seus familiares e amigos e pergunte a eles. Você ficaria do lado da mulher grávida debaixo da lona ou do juiz que assinou sua ordem de despejo? Da criança assassinada na favela ou do rei que mandou matá-la? Da prostituta pedrejada ou do falso profeta que lucra com a fé dos humildes? Do torturado ou do torturador? Milhares de brasileiros sofrem hoje as mesmas injustiças que Jesus sofreu. De nada adianta se dizer cristão e negar seus ensinamentos. De nada adianta ir na missa ou no culto aos domingos e ser insensível com a dor dos outros. Nesse Natal, eu te desejo muita solidariedade e muito amor. Mas sem hipocrisia. Para fazer um bom café, meu bem...